Começando mais uma semana aqui de Sancti-Sea Weekly, vamos conferir algumas novidades de outros servidores que poderão chegar aqui no servidor global, como a atualização do novo Cosmo, também uma atualização na aprovação de Atena, isso aí eu vou mostrar pra vocês já já. E assim, estou gravando o vídeo antes das 10 da manhã, mas já foi spoilado, né, que será o Kamo Sapuro. Então, semana passada eu postei bastante vídeo aí, da prévia, né, pra hypar a galera ou não, sobre o Kamo Sapuro, no vídeo anterior eu falei um pouquinho de como eu pretendo utilizar o Kamo Sapuro, já tem aí se realmente você vai refletir, se vai querer o Kamo Sapuro, se ele vai ser uma boa adição na sua conta, junto com o Rádio de Toro também, beleza? E tem a review do Kamo, né, pra você conhecer bem o personagem, afinal de contas, mesmo quem não pegar, possivelmente deve enfrentar, porque ele é uma unidade bem competitiva também, tá ok? Se caso você queira saber quais são os spoilers pra próxima atualização, já temos o vídeo aí no canal, e ainda estamos aguardando alguma novidade do Moodivino, né, que até o momento não chegou no servidor de teste e tal, então a gente está naquela parte aí do Standby, mas essa semana ainda teremos as informações sobre o Moodivino, pra galera que pretende ainda saber se o Moodivino parece ser uma unidade interessante ou não, não faça aquele investimento no Kamo Sapuro, né, porque se vai faltar livros, porque temos o Kamo, tem o Hasgard, se quiser upar todo mundo e talvez economizar livros em um, pra upar outro, então aguarde aí o Moodivino até terça-feira de semana que vem, dá pra você upar o Kamo Sapuro ou não. Todos os cinco vídeos eu deixarei nos cards também, e antes que a gente fale sobre essas novidades de outros servidores, vamos falar um pouquinho sobre o quê? Os nossos lembretes, né, de segunda-feira, então não esqueça de vir aqui e dividir pra pegar mais gemis, não esqueça de pegar aqui o seu upskill no mercado da Arena de Honra também, que isso aqui é muito importante. Acabou aí finalmente hoje a Miel, então estamos aí na praticamente penúltima semana, já tem aqui o Campeonato de Cavaleiros também, chega aqui, faça suas missões e resgata aqui as recompensas, recompensas, recompensas de acordo com o rank do, do seu, do Eros Galáctico, né, o Imortal, então se você tá com o rank menor, vai ter menos prêmios, se você tiver no lendário, né, que é acima desse, vai ter premiação melhores aí também, se eu não me engano, tá certo? Outro detalhe aqui é o pacotinho, né, de 10 diamantes aqui também, não esqueça de pegar, e é isso, e fechar aí os eventos que tem para fechar, que não são quase nenhum evento, né, pra falar a verdade. Então galera, o que que acontece? Vamos falar agora de algumas novidades que foi spoilada aí de atualizações do servidor Taiwan e também do servidor chinês, ok? Pra começar, nós temos aqui a aprovação de Atena, a aprovação de Atena já chegou, se não me engano, em Taiwan, ou isso aqui é dos arquivos do jogo, mas será atualizado mais 5 andares. Qual que é a vantagem de atualizar mais 5 andares aqui na aprovação de Atena, né, que aí a gente terá talvez a possibilidade, dependendo do que que a GT vai acrescentar aqui pra gente, de ter algum novo cosmo, que esse aí é o importante, além da gente receber também mais recompensas de XP e tal, né, pra galera ainda que não tem todos os personagens U aí na conta, então vai ter essa oportunidade também de ganhar mais XP diário, beleza? Beleza? E a oportunidade de escolher mais algum cosmo diferente, caso assim você deseja. Isso aí é muito bom o que o enigma fica. Qual cosmo que a GT, ela vai inserir aqui na Torre do Celo? Cara, tem a Torre do Celo eu deveria já passar, porque eu parei aqui, ó, Torre do Celo não. É, resetou, não é Torre do Celo não, é 5 picos antigos, gente. Cadê esses 5 picos antigos não? Esqueci a aprovação de Atena, isso, aprovação de Atena. Eu parei, já tem até que subir aqui, né, mas aí eles dão um cosmo aqui pra gente e talvez com esses novos 5 andares, a gente possa ter ou não algum cosmo inédito pra gente farmar. Então a gente vai ficar naquele, naquela, aguardar, né, o que que vai ser atualizado aí também. Chegando no servidor chinês, eu acho que não dá pra visualizar, deixa eu ver. Eu acho que não dá pra visualizar, se dá pra visualizar, eu vou comentando aqui com você, ó, dá pra visualizar aqui, ó. É, dá pra visualizar, né? Então eu acho que vai ser inserido mais um novo cosmo, porém é um cosmo que possivelmente deve ser obsoleto, né? Mas pelo menos, vamos ver qual que vai ser da rotação, que eu não lembro da ordem de cosmo, assim, de quais cosmos que serão, foram lançados, pra saber qual que é o depois do cálice também, ok? Mas isso aí é uma boa novidade, que se eles mexerem agora, quer dizer que eles lembraram que a aprovação de Athena ainda existe. E aí eles poderão atualizar talvez uma vez por mês, não custa nada, eles só upam o level do personagem e acabou. Só colocam o personagem que já tá no game, só tem que ajustar os status do level correspondente também aqui na aprovação de Athena. Então, nada de mais referente a isso. Uma outra novidade é que chegou um novo cosmo, eu não sei se ele sofreu alterações na sua descrição, mas já saiu a descrição desse cosmo e o que ele vai fazer. Então, ele se chama Avid H, é o mesmo cosmo que foi no teste do servidor, né? Que a galera tava lá no servidor testando, que eu apresentei no campo sapuri, no campo divino, CR. Então vamos lá. A versão final desse cosmo de dano mudou. Agora, adicionou uma marca no rival atacado que aumenta em mais 10% o dano que ele vai receber, acumulável até 3 vezes. Então isso aqui é bem interessante, que você pode aumentar bastante o dano causado no inimigo e é interessante pra você utilizar no suporte. Ainda fica aquela dúvida se dá pra utilizar em todo mundo ou não. Por exemplo, usando um ataque em área, usando um campo sapuri, no campo divino, por exemplo, né? Carrapando os ataques em área e enfraquecendo todo mundo. Isso seria muito forte, mas teremos que testar. Vou testar aí quando lançar, na quarta-feira. Quando atingir o máximo de acúmulos, imediatamente detona em dano real equivalente a 200% do ataque mais alto do portador apagando as acumulações. Aqui fala ataque mais alto porque tem ataque cósmico e ataque físico. Então o que for de ataque vai causar um dano meio mé, porque normalmente vai ser suporte aqui. Então tem esse problema aqui também, que a gente não deve colocar esse cosmo em DPS, está certo? Que aí seria mais vibras, céu e terra e por aí vai. Mas é um cosmo interessante, principalmente se ele for acumulável em vários personagens, vários inimigos. E assim você vai aumentar bastante o dano. Eu acho que é muito difícil ter esse... Vários personagens, eu acredito que possa ser somente a unidade principal que você selecionar. Porque senão fica muito roubado. Então é melhor que o Alonio Lost Canvas. Que aumenta 15%. Aqui chega a aumentar a 30%. Obviamente ele vai escalonando, né? 10, 20... E acho que não chega a ser 30%. E na hora que seria 30%, ele estoura o dano. E zera de novo, vai ser 10, 20% de aumento de dano. Causa 200% de dano. 10, 20, 200% de dano. 10, 20, 200% de dano. E fica nesse loop aí de aumentar o dano causado e diminuir o dano causado conforme você vai resetando também. Mas eu achei que seria muito roubado se colocasse aí como se fosse o Alonio Lost Canvas inferior a esse cosmo. E talvez possa também combar com outros personagens que estejam. Então eu aumentei 10% no Money Gold. O outro personagem equipado. Se eu atacar, vai ficar com 20% ou vai ficar com 2, 10%? Aí eu posso colocar 2, 20%. Totalizaria aí 40% de aumento de dano. Seria interessante se tivesse esse combo aí também, né? Mas isso a gente só poderá mesmo ter a confirmação quando lançar. Beleza? Mas se vocês entenderam de uma forma diferente ou se vocês gostariam que fizesse algum teste que eu não citei aqui, deixe aí nos comentários. Que aí eu vou ler e na quarta-feira eu posso testar também se eu tiver lido o seu comentário. Tá certo? E pra fechar, temos aqui também, lá no servidor de Tauan, né? De acordo com o print que foi passado aqui pra gente, ó. Tanatos na rotação. Quem quiser pegar o Tanatos, corre atrás. Mas pra quem não tá querendo aí o Tanatos, ó. Lá no servidor de Tauan, que me informaram, já tem a Artemis. E olha a armadura dela, bem diferente, né? Tá a armadura completa aqui. Parece que é a armadura selecionável, né? Então tem a Artemis aqui. E aí, Ney, vai chegar a Artemis aqui pra gente? Claro que não. De acordo com a cronologia e a previsibilidade que nós temos com a GTA Arcade, deveria chegar ainda a exclamação de Athena. E a exclamação de Athena nem chegou. Eu especulo que a exclamação de Athena só vai chegar quando o próximo CR for anunciado, né? De SSX, que a gente acha que a maioria da comunidade, que vai ser o nosso Alone Next Dimension, né? O próximo unidade SSX aí de TOCR. Então, enquanto eu especulo que só quando for anunciado, chegar a ele, aí eles vão acrescentar, vai ter que esperar oito semanas pra chegar a exclamação de Athena na poeira divina, né? Então vai demorar bastante ainda. Então, é isso, galera. Referente às novidades, seriam essas, né? Então não esqueçam de fazer todos os diários, campeonatos de cavaleiros hoje também, né? O Kamo Sapuri tá chegando aí pra gente. Eu vou abrir uma enquete agora, né? Sobre qual que é a preferência pra quem vai fechar o treinamento do Kamo Sapuri. 3, 4, 4, 4 ou 1, 4, 5, 5? Pra verificar se aqui, qual que é a skill menos interessante, a que menos chama a atenção do Kamo Sapuri. E amanhã eu trago o resultado pra vocês, no vídeo de nossa totalização. Então, se é a skill 2, se é a skill 3 ou se é a skill 4, que a galera menos hype aqui no Kamo Sapuri, né? Então vamos conferir isso daqui. Eu ainda estou em dúvida se eu deixo aqui 1, 4, 5, 5 ou 1, 5, 5, 4. Vamos avaliar isso daí, mas isso aí é assunto pra quando eu upar o meu Kamo Sapuri. Mas é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Bora começar essa semana. Valeu e boa semana. Fui.